Já te amamos, Isidro, e nos veremos com a luz Já te amamos, Isidro, se ficarem isco a luz Vós me cumprem, eu me cumprem, vós me cumprem, sem me cumprem Vós me cumprem, eu me cumprem, vós me cumprem, vós me cumprem Já são trinta anos, os que se passaram Ontem conversamos, os anjos voaram Em estudos, em criaturas, em criaturas Aqui nós recebemos, e agora recebemos Viva academia, viva professores, sintomia, premia Amém! 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 Amém!